Fala pessoal, Bernardo falando diretamente do canal Tech Place Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, dessa vez nós vamos fazer um teste de vídeo e foto e o smartphone da vez é o Huawei P30 Lite. Então vamos primeiro aí aos testes de vídeo com câmera frontal e câmera traseira, logo em seguida algumas fotos captadas com a câmera normal e com a câmera wide do aparelho, além de modo retrato. Veja aí! Bom, fala pessoal, trazendo aqui para vocês agora um teste de câmera, eu estou gravando um vídeo Full HD 30 quadros com a câmera frontal do Huawei P30 Lite, tá? O local aqui, se vocês acompanham o canal, vocês já conhecem. Eu estou com ele apoiado num pau de selfie aqui com suporte, aquele suporte duplo que eu utilizo para fazer o comparativo de câmeras. Mas dessa vez eu estou sem outro smartphone aqui equivalente para fazer esse comparativo, então eu estou efetuando somente gravação, teste de vídeo, para que vocês possam ver aí a qualidade em condições normais de uso. A única diferença aqui é que eu não estou com ele na mão, mas não estou usando estabilizador, não tem gimbal, é só aqui um pau de selfie com ele encaixado num suporte. Eu estou com ele na mão, mas não tem gimbal, 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 não tem gimbal. Está até fazendo sombra agora aqui no meu rosto. Tirar aqui. A câmera frontal compensa bem quando você está de frente para a luz, principalmente a luz do sol. O céu, como vocês podem ver, está limpo. Eu tenho aqui uma diferença aqui do tom de azul para o verde ali dos mamões, mas quando eu viro e ele enfrenta bastante claridade, mesmo com o sol atrás de mim, ele consegue compensar absurdamente bem. Estou gravando no modo automático, sempre é bom lembrar que esses testes eu faço no modo automático. E me surpreendeu o quanto ele consegue manter o meu rosto bem exposto, mesmo com o sol ao fundo, atrapalhando todo o cenário. Bom, vou trocar para a câmera traseira. Provavelmente a gente vai ter resultados ainda melhores. Vamos lá. Bom, voltando aqui com a câmera traseira agora, a câmera principal. Eu tenho na minha tela aqui a opção de troca pela Wide. Vou fazer esse teste. As cores captadas eu garanto a vocês que são bem mais saturadas. Mas o foco está muito bom. Principalmente o foco macro. O áudio que vocês estão ouvindo aí captado direto aí do smartphone. Vou novamente aqui andar mais rápido. A imagem parece muito bem estabilizada. Vamos aqui fazer aquele teste de foco que a gente sempre faz. Qualidade bem bacana. Bem legal. Surpreendeu a qualidade dessa câmera, principalmente no foco macro. Vamos testar agora a velocidade de foco próximo e longe. O foco é bastante rápido. Vamos ao mascote da casa. Check. Vamos aqui passar para uma condição de luz. Vamos aqui passar para uma condição de luz. Diferente agora. Mais uma vez aqui expondo o verde e o azul. A imagem tende a ser mais saturada. A cor é mais viva do que a que eu estou vendo com os meus olhos. Bom, agora eu vou apontar ele lá para o sol. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tenta arrumar a informação, mas aqui não tem jeito. Está direto contra o sol. Mas quando você tira dele ele volta muito rápido. O que me chamou bastante atenção é a distância focal dele. Ele consegue captar a imagem com nitidez mesmo estando muito, muito perto dos objetos. Bom, vamos trocar aqui para o wide. Estou focando aqui na janela central aqui. Então você consegue trocar de câmera enquanto grava. Ele não parou a gravação, só toquei na tela aqui na parte de baixo. Não toquei no meio da tela para ele não assumir o modo de exposição balanceada. Voltamos aqui para tudo automático, mas eu notei já de cara que eu tenho uma diferença nas cores. E olha só, ele está cintilando tentando buscar aqui um balanço de branco ideal, exposição e não está conseguindo. Deixa eu voltar aqui para baixo. Aqui para baixo na lente grande angular tudo bem. Mas quando eu vou para cima e ele tem mais claridade, vamos ver. Ele está oscilando bastante. Se eu botar contra o sol muito provavelmente vai oscilar ainda mais, vamos ver. É, até que não. Contra o sol ele não oscilou. Vamos voltar aqui para a lente normal. Caiu de maduro. Bom, agora eu vou dar aquele giro aqui. Bom, não estou me vendo. Então só vou ver agora na edição como é que está essa imagem. Novamente de frente para o sol. Sei como é que ele está trabalhando essa exposição. Vou ver depois junto com vocês na realidade, entre aspas. E agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar ele lá contra o sol. Tentar aqui mais ou menos encaixar a lente e hora na minha sombra e hora no sol. Vamos ver como é que ele está compensando isso. E é isso pessoal, vocês vão ficar aí agora com as fotos que eu tirei. Sempre com as duas lentes, mostrando aí para vocês todos os modos e as possibilidades que o Huawei P30 Lite traz para a gente. Em breve aí quem sabe a gente não tem na mão o P30 Pro para fazer os testes. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fique aí com as fotos. Bom pessoal, antes de seguir aqui com as fotos, eu gostaria de fazer duas considerações a respeito dos testes que eu fiz com o P30 Lite. Eu estou aqui editando o vídeo. E quando eu passei as imagens para o PC, eu pude notar duas coisas específicas, dois pontos aí que eu preciso que vocês levem em consideração. Primeiro, a câmera frontal me surpreendeu mais do que a traseira principal. Em gravação de vídeo, ela deveria ter uma qualidade melhor. Mas se vocês puderem notar aí durante o vídeo, que vocês acabaram de ver aí de teste com a câmera frontal e também com a traseira. Quando eu coloco a câmera com o sol atrás do meu rosto, a câmera frontal saiu melhor mantendo o meu rosto muito bem exposto. E eu comento no vídeo, durante o teste, que a câmera traseira, obviamente por ser melhor, sempre melhor do que a frontal, deveria entregar um resultado melhor nessa condição específica. Porém, isso não aconteceu. Ficou subsposto o meu rosto, estourou tudo no fundo, ela não conseguiu compensar. Então, a câmera frontal me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. E vocês vão ver as fotos agora e vocês vão poder ver que o P30 Lite tira fotos boas em condições de iluminação adequadas. E não tão boas assim com condições, quando as condições de luz não são muito boas. Isso daí é uma coisa a se considerar, se você precisa dele somente para tirar fotografias. E também a câmera wide, que teve um probleminha aí na compensação no balanço de branco. Porque tentativa de compensar a luz, né? Quando eu coloquei ela voltada para o céu. Então, são umas coisas importantes aí que eu observei só quando eu passei para o computador. Eu vou seguir aqui a edição e, obviamente, aí vocês já viram os testes de vídeo e vão ficar aí com as fotos agora. Ok? Segue aí!